Capítulo 1 Introdução O Valo do Ceticismo Gostaria de propor para apreciação favorável do leitor uma doutrina que pode, temo, parecer bastante paradoxal e subversiva. A doutrina, nesse caso, é a seguinte. Não é desejável acreditar em uma proposição quando não existe nenhum fundamento para supô-la verdadeira. Devo, é claro, admitir que se essa opinião se tornasse comum transformaria completamente nossa vida social e nosso sistema político. Uma vez que ambos são no momento irrepreensíveis, esse fato poderia exercer pressão contra eles. Estou, também, ciente, o que é mais grave, de que tenderiam a diminuir os ganhos dos futurologos, corretores de apostas, bispos, entre outros, que vivem das esperanças irracionais daqueles que nada fizeram para merecer sorte aqui ou em outro mundo. Sustento, apesar dessas graves proposições, que é possível elaborar um argumento de meu paradoxo, e tentarei apresentá-lo. Em primeiro lugar, gostaria de me defender de ideia de ser considerado um extremista. Sou um eg, com amor britânico pelo compromisso e pela moderação. Conta-se uma história sobre Pirro de Hélida, fundador do pirronismo, antiga designação do ceticismo. Ele sustentava que nunca sabemos o suficiente para estarmos certos se um curso de uma ação é mais sábio do que outro. Na juventude, em uma tarde, durante um passeio, viu seu professor de filosofia, de quem absorvera seus princípios, com a cabeça presa em um buraco, incapaz de sair. Depois de contemplá-lo por algum tempo, prosseguiu, argumentando que não havia fundamento suficiente para pensar que faria algo de bom ao retirar o velho homem do buraco. Outros, menos céticos, o salvaram, e acusaram Pirro de não ter coração. O professor, no entanto, fiel a seus princípios, louvou-o por sua coerência. Não advogo um ceticismo heróico como esse. Estou preparado para admitir as crenças triviais do senso comum, na prática, se não na teoria. Estou, também, preparado para admitir qualquer resultado bem estabelecido pela ciência não como verdadeiro, com certeza, mas como provável o bastante para proporcionar uma base para a ação racional. Se for anunciada a ocorrência de um eclipse da lua em determinado dia, acho que vale a pena observar se está acontecendo. Pirro pensaria o contrário. Nesse sentido, pode-se dizer que defenda uma posição intermediária. Existem assuntos sobre os quais há concordância entre os pesquisadores. As datas dos eclipses podem servir de ilustração. Existem outros assuntos sobre os quais os especialistas discordam. Mesmo quando todos os especialistas concordam, também podem estar enganados. Há 20 anos, a visão de Einstein da magnitude da deflexão da luz pela gravitação teria sido rejeitada por todos os especialistas, e ainda assim provou estar certa. Mas a opinião dos especialistas, quando unânime, deve ser aceita pelos leigos como tendo maior probabilidade de estar certa do que a opinião contrária. O ceticismo que advogo corresponde apenas a 1. Quando os especialistas estão de acordo, a opinião contrária não pode ser tida como certa. 2. Quando não estão de acordo, nenhuma opinião pode ser considerada correta por um não especialista. E 3. Quando todos afirmam que não existem bases suficientes para a existência de uma opinião positiva, um homem comum faria melhor se suspendesse seu julgamento. 4. Essas proposições podem parecer moderadas. No entanto, se aceitas, revolucionariam de modo absoluto a vida humana. As opiniões pelas quais as pessoas estão dispostas a lutar e seguir pertencem todas a uma das três classes que esse ceticismo condena. Quando existem fundamentos racionais para uma opinião, as pessoas contentam sem apresentá-los e esperar que atuem. Nesses casos, as pessoas não sustentam suas opiniões de forma apaixonada, o fazem com calma, e expõem suas razões com tranquilidade. As opiniões mantidas de forma passional são sempre aquelas para as quais não existem bons fundamentos. Na verdade, a paixão é a medida da falta de convicção racional de seu defensor. Opiniões sobre política e religião são quase sempre defendidas de forma apaixonada. Com exceção da China, um homem é considerado uma pobre criatura a menos que possua opiniões fortes sobre tais assuntos. As pessoas detestam os céticos muito mais do que detestam os advogados apaixonados com opiniões hostis às suas próprias. Acredita-se que as reivindicações da vida prática demandem opiniões sobre essas questões, e que, se nos tornássemos mais racionais, a existência social seria impossível. Penso o contrário, e tentarei deixar claro porque tenho essa crença. Tomemos a questão do desemprego após 1920. Alguns alegavam que era consequência de iniquidade dos sindicatos, outros, que era devido à confusão no continente. Um terceiro partido, embora admitisse que essas causas tinham influência, atribuía grande parte dos problemas à política do Banco of England de tentar aumentar o valor da libra esterlina. Entre esses últimos, sou levado a crer, estava a maioria dos especialistas, mas ninguém mais. Os políticos não acham atraente o ponto de vista que não se preste ao discurso partidário, e os mortais comuns preferem as perspectivas que atribuam má sorte às maquinações de seus inimigos. Como consequência, as pessoas lutam a favor e contra medidas bastante relevantes, enquanto os poucos com opinião racional não são ouvidos porque não contribuem para o estímulo de paixões alheias. A fim de converter pessoas, teria sido necessário persuadir o povo de que o Banco of England é cruel. Para mudar a opinião do partido trabalhista, teria sido necessário mostrar que os diretores do Banco of England são hostis aos sindicatos. Para converter o bispo de Londres, teria sido necessário mostrar que são imorais. O próximo passo teria sido demonstrar que suas visões sobre a moeda estão equivocadas. Vejamos outro exemplo. Disse, com frequência, que o socialismo é contrário à natureza humana, e essa afirmação é negada pelos socialistas com o mesmo calor com que o fazem seus oponentes. O falecido Dr. Rivers, cuja morte não foi lamentada o suficiente, discutiu essa questão em uma conferência na University College, publicada no livro intitulado Psychologia and Politics. Essa é a única discussão que conheço sobre esse tópico que se pode chamar de científica. Apresenta determinados dados antropológicos que mostram que o socialismo não é contrário à natureza humana na Melanésia. Mostra, então, que desconhecemos se a natureza humana é a mesma na Melanésia e na Europa. E conclui que a única forma de constatar se o socialismo é contrário à natureza humana europeia seria experimentá-lo. É interessante que com base nessa conclusão ele pretendesse se tornar candidato do Partido Trabalhista, mas, com certeza, não teria acrescentado nada ao ardor e paixão nos quais as controvérsias políticas estão, de modo geral, envolvidas. Arriscar-me-ei agora em um tópico que as pessoas acham ainda mais difícil de tratar da forma não apaixonada, ou seja, costumes matrimoniais. A maioria da população de cada país está convencida de que todos os hábitos matrimoniais diferentes dos seus são imorais, e que aqueles que combatem esse ponto de vista o fazem apenas para justificar suas próprias vidas desregradas. Na Índia, o novo casamento de viúvas é visto, tradicionalmente, como algo horrível e demais para ser pensado. Nos países católicos, o divórcio é considerado como algo bastante vil, mas algumas falhas na fidelidade conjugal são toleradas, ao menos nos homens. Na América, o divórcio é fácil, porém as relações extraconjugais são condenadas com a maior severidade. Os seguidores de Malmé acreditam na poligamia, que achamos degradante. Todas essas diferentes opiniões são mantidas com extrema veemência, e perseguições muito cruéis são infligidas àqueles que as desrespeitam. Contudo, ninguém, em nenhum dos diversos países, tenta mostrar que o costume de seu próprio país contribui mais para a felicidade humana do que o hábito dos outros. Quando abrimos qualquer tratado científico sobre o assunto, assim como, por exemplo, Historia ou Fumama Riage, História do Casamento, de um estermarque, nos deparamos com uma atmosfera extraordinariamente diferente do preconceito popular. Encontramos a existência de toda sorte de costume, muitos dos quais achamos repugnantes para a natureza humana. Acreditamos compreender a poligamia como um costume infligido às mulheres por homens opressores. Mas o que dizer do costume tibetano, segundo o qual cada mulher possui vários maridos? No entanto, os viajantes garantem que a vida familiar no Tibete é tão harmoniosa quanto na Europa. Um pouco dessa leitura deve logo reduzir qualquer pessoa ingênua ao total ceticismo, pois não parece haver dados que possibilitem afirmar que um hábito matrimonial é melhor ou pior do que outro. Quase todos envolvem crueldade e intolerância contra aqueles que ofendem o código local, mas não possuem nada mais em comum. Parece que o pecado é geográfico. A partir desta premissa, há apenas um pequeno passo para a conclusão de que a noção de pecado é ilusória, e que a crueldade habitualmente praticada na sua punição é desnecessária. Esta conclusão não é nada bem-vinda para muitos, pois a aplicação da crueldade com uma boa consciência é um deleite para os moralistas. Eis por que inventaram o inferno. O nacionalismo é, sem dúvida, um exemplo extremo de crença fervorosa sobre assuntos duvidosos. Creio que pode ser dito com segurança que qualquer historiador científico, ao escrever agora a história da Primeira Guerra, está prestes a fazer declarações que, se feitas durante a guerra, o teriam exposto à prisão em cada um dos países em luta em ambos os lados. Mais uma vez, com exceção da China, não há um país onde o povo tolera a verdade sobre si mesmo. Nos tempos de paz, a verdade é apenas pensada de forma doentia, porém em tempos de guerra é vista como criminosa. Sistemas opostos com crenças violentas são construídos, cuja falsidade é evidente pelo fato de que os que neles acreditam compartilham o mesmo preconceito nacional. Mas acredita-se que aplicar a razão a esses sistemas de crença é tão perverso quanto antes era o emprego da razão a dogmas religiosos, onde as pessoas são inquiridas sobre o motivo pelo qual nessas questões o ceticismo é considerado maléfico. A única resposta é que os mitos ajudam a vencer guerras, de modo que uma nação racional seria exterminada se não reagisse. A visão de que há algo vergonhoso em salvar a pele de alguém por calúnia indiscriminada contra estrangeiros, tanto quanto o saiba, não encontrou até agora nenhum suporte entre profissionais moralistas fora da seita qualquer. Caso se sugira que uma nação racional encontraria meios de se manter longe de todas as guerras, a resposta em geral é uma simples crítica. Qual seria o efeito da disseminação do ceticismo racional? Os eventos humanos nascem de paixões, que geram sistemas concomitantes de mitos. Os psicanalistas estudaram as manifestações individuais desse processo em lunáticos, confirmados e não confirmados. Um homem que sofreu alguma humilhação inventa uma teoria de que é o rei da Inglaterra, e desenvolve todos os tipos de explicações engenhosas por não ser tratado com o respeito que sua alta posição exige. Nesse caso, seus vizinhos não simpatizam com sua ilusão e então o encarceram. Mas se, em vez de afirmar apenas sua própria grandeza, ele asseverasse a grandeza de sua nação, sua classe ou credo, ele ganharia uma multidão de adeptos, e se tornaria um líder político ou religioso. Mesmo se, para o estrangeiro imparcial, suas visões parecessem tão absurdas como as encontradas nos hospícios. Dessa forma, cresce uma insanidade coletiva que segue leis bastante similares às da insanidade individual. Todos sabemos que é perigoso argumentar com o lunático que acredita ser o rei da Inglaterra, mas se ele for isolado, pode ser subjugado. Quando toda uma nação compartilha uma ilusão, sua raiva é do mesmo tipo da de um indivíduo lunático se suas pretensões forem questionadas. Mas nada senão a guerra pode forçá-la a se submeter à razão. Os psicólogos discordam bastante sobre a questão da contribuição dos fatores intelectuais no comportamento humano. Existem duas questões bem distintas. 1. O quanto as crenças atuam como causas das ações. 2. O quanto as crenças resultam de evidência lógica adequada, ou são capazes de derivar delas. Em ambas as questões, os psicólogos concordam em atribuir um espaço bem menor aos fatores intelectuais do que um homem comum. Porém nessa concordância geral há lugar para diferenças consideráveis de gradação. Tomemos as duas questões sucessivamente. 1. O quanto as crenças atuam como causas da ação. Não discutiremos de forma teórica a questão, mas observaremos um dia rotineiro na vida de um homem comum. Ele começa por se levantar pela manhã, talvez por força do hábito, sem a intervenção de qualquer crença. Toma seu café, pega o trem, lê o jornal e vai para o trabalho, tudo por força do hábito. Houve um tempo no passado quando ele formou esses hábitos, e na escolha do trabalho, pelo menos, a crença teve uma participação. Ele talvez acreditasse, nessa época, que o trabalho oferecido era tão bom quanto se poderia esperar. Para a maioria dos homens, a crença desempenha um papel na escolha original da carreira e, por conseguinte, todas as implicações dessa escolha. No escritório, se ele for um subordinado, pode continuar a agir apenas por costume, sem vontade de ativar e sem a intervenção explícita de um credo. Números, ele crê nas regras aritméticas que emprega, mas isso também seria um erro. Essas regras são apenas hábitos do corpo, como são os de um jogador de tênis. Foram adquiridos na juventude, e não da crença intelectual de que correspondiam à verdade, mas para agradar ao professor. Assim como um cachorro aprende a sentar nas patas traseiras e a pedir comida. Não digo que toda educação seja desse tipo, porém a básica, com certeza. Se, entretanto, nosso amigo for um sócio ou diretor, pode ser solicitado, durante o dia, a tomar decisões políticas difíceis. Nessas decisões é provável que a crença a tenha uma participação. Ele acredita que algumas coisas melhorarão e outras ficarão piores. Que fulano é um homem honesto e o outro está à beira da falência. Agir sob essas crenças, é justamente por agir sob crenças e não por mero hábito que é considerado um homem mais importante do que um simples funcionário, e é capaz de ganhar muito mais dinheiro, desde que suas crenças sejam verdadeiras. Na sua vida doméstica haverá a mesma proporção de ocasiões provocadas pelas crenças. Em circunstâncias comuns, seu comportamento para com sua mulher e filho será dominado pelo hábito, ou pelo instinto modificado pelo hábito. Em situações mais importantes, quando propuser casamento, escolher uma escola para o filho, ou encontrar motivos para suspeitar da fidelidade de sua mulher, não poderá ser conduzido apenas pelo hábito. Ao propor casamento, ele pode ser guiado por mero instinto, ou influenciado pela crença de que a mulher é rica. Se for conduzido pelo instinto, sem dúvida acredita que a mulher possui todas as virtudes, e isso pode lhe parecer ser a causa de sua ação. Porém, na verdade, é outro efeito do instinto que, sozinho, é suficiente para contribuir para essa ação. Ao escolher uma escola para o filho, talvez ele proceda de forma bastante semelhante às difíceis tomadas de decisão nos negócios. A que acredita, em geral, desempenhar um papel importante, se tiver evidências indicando que sua mulher foi fiel, seu comportamento talvez seja puramente instintivo, porém o instinto foi acionado por uma crença, que é a primeira causa de tudo o que se segue. Assim, embora as convicções profundas não sejam responsáveis diretas por mais do que uma pequena parte de nossas ações, aquelas pelas quais o são estão entre as mais importantes, e determinam, em grande parte, a estrutura geral de nossas vidas, em especial, nossas ações políticas e religiosas estão associadas a crenças. 2. Abordo agora a nossa segunda questão, que é por si mesmo dupla. a. O quanto, de fato, estão as crenças baseadas em evidências. b. O quanto é possível ou desejável que estejam. a. As crenças estão bem menos baseadas em evidências do que os crédulos supõem. vejamos o tipo de ação mais próximo do racional, o investimento de dinheiro por um cidadão rico. você perceberá, com frequência, que sua visão, digamos, sobre a questão da autoqueda do franco francês depende de suas simpatias políticas e, contudo, essas simpatias são tão arraigadas que ele está preparado a arriscar seu dinheiro. nas falências, quase sempre parece que algum fator sentimental foi a causa original da ruína. as opiniões políticas dificilmente são baseadas em evidências, exceto no caso de servidores públicos, que estão proibidos de expressá-las. a. Existem, sem dúvida, exceções. na controvérsia da reforma tarifária, que começou há 25 anos, a maioria dos fabricantes apoiou o lado que aumentaria sua própria receita, mostrando que suas opiniões estavam na verdade fundamentadas em evidências, por menos que suas declarações levassem a essa suposição. temos aqui uma complicação, os freudianos nos acostumaram a racionalizar, ou seja, o processo de inventar o que nos parece ser a base racional para uma decisão ou opinião que é, de fato, bastante racional. mas existe, em especial nos países de língua inglesa, um processo contrário que pode ser chamado de racionalidade. um homem astuto resumirá, de forma mais ou menos subconsciente, os prós e os contras de uma questão de um ponto de vista egoísta. as considerações altruístas quase nunca pesam no subconsciente, a não ser quando os filhos estão envolvidos, para chegar a uma decisão egoísta saudável com a ajuda do inconsciente. um homem inventa, ou adota de outros, um conjunto de frases bem pomposas para mostrar como está buscando o bem público a custa do imenso sacrifício pessoal. quem acreditar que essas frases exprimem suas verdadeiras razões deve imaginar que o bem não resultará de sua ação. nesse caso, um homem parece menos racional do que é. o que é ainda mais curioso, sua parte racional é consciente, e a parte racional, inconsciente. esse é o traço de nosso caráter que tornou ingleses e americanos tão bem sucedidos. a astúcia, quando genuína, pertence mais à parte inconsciente do que à parte consciente de nossa natureza. ela é, suponho, a principal qualidade necessária para o sucesso nos negócios. do ponto de vista moral, é uma qualidade insignificante, pois é sempre egoísta. no entanto, é suficiente para manter os homens longe dos piores crimes. se os alemães a tivessem, não teriam adotado uma forte campanha submarina. se os franceses a possuíssem, não teriam se comportado como o fizeram em Rur. se Napoleão a tivesse, não teria recomeçado uma guerra após o tratado de Amiens. é uma regra geral que pode ser estabelecida e para a qual existem poucas exceções. quando as pessoas estão equivocadas sobre o que é seu próprio interesse, o caminho que acreditam ser prudente é mais perigoso para os outros do que o percurso realmente inteligente. portanto, tudo o que leva as pessoas a julgarem melhor seus próprios interesses é benéfico. existem inúmeros exemplos de homens fazendo fortuna porque, em bases morais, fizeram algo que acreditavam ser contrário a seus próprios interesses. por exemplo, entre os primeiros coques, vários lojistas adotaram a prática de não pedir mais por suas mercadorias do que estavam decididos a aceitar, em vez de barganhar com cada cliente, como todos faziam. eles adotaram essa prática porque consideravam uma mentira pedir mais do que poderiam receber. mas a conveniência para os clientes era tão grande que todos vinham para suas lojas e eles ficaram ricos. esqueciam de lhe isso, porém, se minha memória útil foi em alguma fonte confiável, a mesma política poderia ter sido adotada por esperteza, mas na verdade ninguém era astuto o bastante. nosso inconsciente é mais malevolente do que parece ser. por esse motivo, as pessoas que agem totalmente de acordo com seus interesses são as que, de maneira deliberada, com fundamentos morais, fazem o que acreditam ser contra seu interesse. em seguida, estão as pessoas que tentam pensar de forma racional e consciente em relação a seu próprio interesse, eliminando, o máximo possível, a influência da paixão. em terceiro lugar, vem as pessoas que possuem esperteza instintiva, por fim, aquelas cuja malevolência ultrapassa a astúcia, levando-os a buscar a ruína dos outros por meios que conduzem a sua própria ruína. esta última categoria inclui 90% da população da Europa. posso ter feito, de alguma forma, uma digressão do meu tópico, mas era necessário distinguir a razão inconsciente, chamada de astúcia, da variedade consciente. os métodos comuns de educação quase não têm efeito sobre o inconsciente, de modo que a esperteza não pode ser ensinada por nossa técnica atual. a moralidade, exceto a que consiste em mero hábito, também parece desqualificada para ser ensinada pelos métodos atuais. de qualquer forma, jamais observei qualquer efeito benéfico naqueles expostos a estímulos frequentes. por esse motivo, em nosso trabalho, hoje, qualquer melhora deliberada deve ser trazida por meios intelectuais. não sabemos como ensinar as pessoas a serem astutas ou virtuosas, mas sabemos, com limitações, como ensiná-las a serem racionais, é apenas necessário reverter a prática das autoridades em educação em todos os detalhes. podemos no futuro aprender a gerar virtude ao manipular glândulas sem duto, e a impulsionar ou diminuir suas secreções. mas no momento é mais fácil criar racionalidade do que virtude, entendendo-se por racionalidade o hábito científico da mente de prever os efeitos de nossas ações. b. isso me traz a questão, o quanto podem ou devem as ações humanas serem racionais? tomemos primeiro devem. existem limites bem definidos, para mim, dentro dos quais a racionalidade precisa estar confinada, alguns dos mais importantes segmentos da vida são arruinados pela invasão da razão. Leibniz, quando estava mais velho, disse a um correspondente que apenas uma vez pedira uma mulher em casamento, quando tinha 50 anos. Felizmente, acrescentou, ela pediu um tempo para pensar, e isso também me deu algum tempo para ponderar, e retirei minha oferta. Sem dúvida sua conduta foi bastante racional, mas não posso dizer que a admiro. Shakespeare reuniu o lunático, o amante e o poeta, todos com imaginação substancial. O problema é ficar com o amante e o poeta, sem o lunático. Darei um exemplo. Em 1919, vi as mulheres de Tóra encenada no Alvig. Existe uma cena insuportavelmente patética, na qual o Asianaques é condenado à morte pelos gregos por medo de que se torne um segundo reitor. Quase todos choravam no teatro e a plateia achou a crueldade dos gregos. Na peça, difícil de acreditar. No entanto, essas mesmas pessoas que choravam estavam, naquele momento, praticando a mesma crueldade em uma escala que a imaginação de Eurípides jamais poderia contemplar. Haviam acabado de votar, a maioria delas, em um governo que prolongava o bloqueio à Alemanha após o armistício e impunha o bloqueio à Rússia. Sabia-se que esses bloqueios causariam a morte de um grande número de crianças, mas desejavam diminuir a população dos países inimigos. As crianças, como as Tienaques, poderiam crescer e imitar seus pais. O poeta Eurípides despertaram o amante na imaginação da plateia, mas o amante e o poeta foram esquecidos da porta do teatro, e o lunático, na forma de mania comicida, controlava as ações políticas desses homens e mulheres que se acreditavam bons e virtuosos. É possível preservar o amante e o poeta sem conservar o lunático. Em cada um de nós, os três existem em graus variados. Estariam eles tão ligados que quando um fosse mantido sob controle os outros pereceriam? Não acredito nisso. Creio que em cada um de nós existe uma certa energia que deve encontrar expressão em ações não inspiradas pela razão, mas que pode exprimir-se na arte, no amor apaixonado, ou no ódio apaixonado, de acordo com as circunstâncias, a respeitabilidade, a regularidade e a rotina, as disciplinas de ferro fundido na sociedade industrial moderna, atrofiaram o impulso artístico e aprisionaram o amor de tal forma que ele não pode mais ser generoso, livre e criativo, mas sim sufocante e furtivo. O controle foi aplicado a questões que deveriam ser livres, enquanto a inveja, a crueldade e o ódio disseminaram semplamente com a benção de quase todos os bispos. Nosso sistema instintivo consiste de duas partes, a que tende a impulsionar a nossa vida e a de nossa descendência, e aquela propensa a se opor às vidas de nossos supostos rivais. A primeira inclui a alegria de viver, o amor, e a arte, que são, do ponto de vista psicológico, uma derivação do amor. A segunda inclui competição, patriotismo e guerra. A moralidade convencional faz tudo para suprimir a primeira e encorajar a segunda. A verdadeira moralidade procederia exatamente ao contrário. Nossas relações com aqueles que amamos podem ser entregues, com segurança, ao instinto, e nossa relação com aqueles que odiamos deve ser posta sob o domínio da razão. No mundo moderno, aqueles a quem efetivamente odiamos são grupos distantes, em especial nações estrangeiras. Nós os concebemos de forma abstrata e nos enganamos ao crer que os atos, que são na verdade encarnações do ódio, são praticados por amor à justiça ou por algum motivo nobre. Apenas uma grande dose de ceticismo pode rasgar os véus que escondem de nós essa verdade. Tendo alcançado isso, podemos começar a construir uma nova moralidade, que não esteja baseada na inveja e na restrição, mas no desejo de uma vida completa, e a perceber que outros seres humanos são uma ajuda e não um impedimento, depois que a loucura da inveja for curada. Isso não é uma esperança utópica, foi em parte realizada na Inglaterra elisabetana. Poderia ser alcançada amanhã, se os homens aprendessem a perseguir sua própria felicidade e não o infortúnio dos outros. Isso não é uma moralidade austera impossível, no entanto, sua adoção faria da terra um paraíso. E agora, Obrigado.